Luz é de frata, você for a briga, vai sua puta, tá bom dia Luz é de frata, você for a briga, vai sua puta, tá bom dia Luz é de frata, você for a briga, vai sua puta, tá bom dia Luz é de frata, você for a briga, vai sua puta, tá bom dia